As vezes eu corro pra porta da rua As vezes eu subo a janela de casa E fico por horas e horas e horas Esperando quando ela passar Quando ela passar Me perco no tempo quando eu não a vejo Me sinto perdido, me sinto sem jeito E fico por horas e horas e horas Esperando e ela não passar Ela não passar Eu juro pela lua Que eu ando a pé na chuva Eu faço tudo o que ela quiser Eu trago as estrelas, vagalumes e cometas Eu vou até o espaço sideral Escrevo nas estrelas O teu nome num cometa Eu faço tudo o que ela quiser Quando ela passar 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 Me perco no tempo quando eu não a vejo Me sinto perdido, me sinto sem jeito E fico por horas e horas e horas Esperando e ela não passar Quando ela passar Eu juro pela lua Que eu ando a pé na chuva Eu faço tudo o que ela quiser Eu trago as estrelas Vagalumes e cometas Eu vou até o espaço sideral Escrevo nas estrelas O teu nome num cometa Eu faço tudo o que ela quiser Quando ela passar Quando ela passar Quando ela passar Quando ela passar Eu faço tudo o que ela quiser Eu faço tudo o que ela quiser